Música Eram cerca de 11h30 da noite quando Diego WL de 20 anos, segundo informações, teria tentado roubar uma lanchonete na Aldo Nicolucci também no São José. A situação aqui foi o seguinte, o proprietário aqui do estabelecimento comercial, ele se deparou com um indivíduo dentro do veículo pertencente a uma pessoa de sua família e essa pessoa estava retirando alguns pertences da carteira. Foi quando ele notou a presença da pessoa dentro do carro e deteve o indivíduo até a chegada da Polícia Militar que está fazendo a condição agora para a delegacia para apresentar a ocorrência. Ele ficou preso dentro do banheiro? Ele ficou preso dentro do banheiro porque o proprietário do veículo aqui, o proprietário do estabelecimento, o deteve e tranquilo dentro do banheiro. Mas não é isso que a Polícia Militar recomenda, né, Sérgio? Não, é a reação, hoje deu certo, mas a maioria das vezes dá errado. Se essa pessoa estivesse armada ou com algum objeto perigoso na mão, poderia ferir ambos. Ele foi detido pelo garçom do local que o prendeu no banheiro até a chegada da Polícia Militar. É, eu acabei de atender uma cliente aqui, sentando a mesa, fui dar uma volta do carro e encontrei ele deitado no banco de traseiro com a carteira da minha tia e quase R$ 300 na carteira. Eu catei ele, já levei para o banheiro e ligamos para a Polícia. A Polícia veio e catou ele em fragante. Perigoso, né? Vê se ele tem uma arma ali. É, na hora eu fui ver, ele já saiu para cima. Eu não tive nem como me defender ou não, em reação. De repente eu defendi a minha, ele veio e catei ele. Ele me mordeu a minha mão, doeu. E depois tranquei no banheiro e depois vocês apareceram a Polícia. Diego é egresso da cadeia e após ser ratificado a voz de prisão pelo delegado doutor Marcelo Huberto Borgue, foi levado para a cadeia de Rincão. Mais uma vez a TV Processo mostra para você o que acontece na cidade. Música